Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, queridos senhores amigos, deputados, deputadas, quero saudar aqui o desembargador Ciro Darlan, sempre presente nas lutas em favor das crianças e dos adolescentes do Estado do Rio de Janeiro, na defesa intransigente do Estatuto, como regra, valizadora de direitos. Presidente, eu não poderia deixar de ocupar a tribuna neste Parlamento nesta tarde e aqui tratar de uma questão nacional, um tema que hoje mobiliza a nação e que também deve mobilizar este Parlamento, esta Casa, porque, afinal de contas, esta é a verdadeira Casa Política da República Federativa do Brasil. Aqui se deram os grandes debates. Aqui, desta tribuna, a democracia prevaleceu, foi defendida com todo ardor. Brasileiros, por aqui, passaram fazendo pronunciamentos que lhes custaram a liberdade e até mesmo a vida, em defesa das liberdades democráticas. Então, neste momento da nação, este Parlamento, esta Casa tem que ecoar o sentimento de que a democracia que brota do fortalecimento das instituições, que assiste ao Ministério Público Federal autônomo atuando, que assiste a Suprema Corte de Justiça autônoma atuando, a Polícia Federal com autonomia atuando, mesmo estando o PT envolto nas mais graves denúncias de corrupção comprovada, estando à frente do Executivo, em instante algum, qualquer interferência foi feita no sentido de parar o processo, de mudar a direção do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, ou de negar os critérios para a escolha do Procurador-Geral da República, reconduzindo o Procurador Janot, o mais votado na lista TRIPS. Esse país que construiu essa democracia vê hoje o Congresso Nacional, a Câmara Federal, perdão, dirigida por um deputado que, destoando do processo institucional, onde as instituições têm funcionado? Justiça, Ministério Público, a Presidência da República colocada em xeque, respeitando as instituições, cumprindo o seu papel? O presidente Eduardo Cunha insiste, vão ser falarem cinco minutos, porque tem aqui o deputado Conte, que precisa também trazer a sua mensagem. E ontem, o governo comemora que não conseguiu, a oposição não conseguiu os votos necessários para o impeachment, mas o senhor Eduardo Cunha certamente comemora porque conseguiu os votos necessários para, no voto secreto, impedir a sua prisão. Hoje, rasgando mais uma vez o regimento e afrontando a Constituição, acaba de destituir o relator da comissão do Conselho de Ética para impedir que o seu processo de cassação caminhe. Por atos menores como este, a instituição não está funcionando. Vou concluir, volto a este assunto amanhã para permitir que o deputado Conte, que tem curto, possa fazer aqui o uso dos seus cinco minutos. Eu vou lhe pedir uma parte sobre esse tema, porque é importante, tema que vive hoje o país, extremamente preocupado, até porque corrói a economia de todos, do mais rico ao mais pobre. Deixo o meu tema, que é a questão do nosso debate hoje na audiência pública sobre a crise da UERJ para o dia de amanhã, para que V. Exª possa concluir, nesses minutos que faltam, esse tema que é extremamente importante e V. Exª possa ter a tranquilidade de dar sequência às suas reflexões. Tratei desse tema ontem aqui em plenário, era um quadro diferente. Nós estamos vivendo uma Brasília que cada minuto, não é mais dia não, cada minuto, nós podemos ter uma mudança substantiva no cenário político. A excelência traz um tema que contribui com as minhas reflexões de ontem, também no expediente inicial. O senhor Eduardo Cunha não tem mais condições, não reúne mais condições de continuar presidindo a Câmara de Deputados do Brasil. Ele hoje faz um mal a todos os brasileiros. Independente da questão do impeachment, que meu partido entende que a base que deveriam levar a Presidente da República a ser afastada, todos nós sabemos, a excelência falou com propriedade, o que aconteceu nesse governo. A Presidente Dilma, na minha visão, não reúne mais condições de continuar governando o país, mas que esse debate seja feito na instância apropriada, que é o Parlamento Federal, através da Câmara e do Senado. Mas, de qualquer maneira, o deputado Eduardo Cunha, hoje, empobrece o Parlamento. O deputado Eduardo Cunha envergonha a população do Estado do Rio de Janeiro, porque ele conduz um processo à luz do seu interesse pessoal. Ele faz um jogo com a República sem nenhum tipo de compromisso republicano. Ele faz um jogo para proteger os seus movimentos pessoais. Por isso que eu quero aqui oferecer-se à parte a vossa excelência, não sei se vale, não sei se teríamos da bancada, de todas as bancadas da Casa, mas uma moção de repúdio em nome do Parlamento Fluminense, a condução desse senhor, que tanto mal, nesse momento, faz ao povo brasileiro. Muito obrigado. Agradeço a parte do deputado Conte Pittencourt e vou concluir, senhora Presidente, na direção de que este assunto precisa ser aprofundado, conforme acaba de colocar o deputado Conte Pittencourt. E nós estamos aqui para esse debate. Ou defendermos as prerrogativas legítimas de um Parlamento, ou então poderemos nós amanhã sermos vítimas daquilo que hoje o deputado Eduardo Cunha emprega no Congresso Nacional, na Câmara Federal, rasgando o regimento interno, violando a Constituição, usando de todos os métodos e formas para se manter no mandato, tendo ele cometido os mais graves crimes de corrupção comprovados em investigações feitas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público da Suíça. Não dá para o país ser refém de alguém que não tenha a mínima condição ética e moral de conduzir, de estar no mandato que dirá conduzindo o Congresso Nacional. Desrespeito ao impeachment da Presidente, cabe ao Congresso Nacional decidir. Mas, se decidir pela cassação da Presidência da República, nós vamos ter que convocar urgentemente novas eleições. Porque se impopularidade, se governo ruim for causa de impeachment, eu não tenho dúvida em dizer 90% dos gestores públicos do Brasil hoje são passíveis de impeachment. Inclusive, congressistas, deputados, vereadores, porque se formos fazer pesquisa de opinião, a rejeição à classe política é quase que uma unanimidade nacional. Então, se a impopularidade, governos ruins forem causas de impeachment, em breve eleições gerais em todos os níveis para todos os cargos. Porque há uma rejeição à classe política. Em razão de tudo aquilo que nós estamos assistindo e que se perpetua na figura de Eduardo Cunha, que os defensores do impeachment, muitos deles insistem em adorar, cultuar e se beneficiar dos seus atos truculentos, odientos e covardes hoje à nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.